Será que você tem carma a pagar nessa existência? Será que você precisa aprender lições de vida para poder passar e viver o melhor de Deus nessa terra? Eu me chamo Alson Maia, eu ajudo pessoas a manifestar sonhos e objetivos de vida através de uma reprogramação mental. Eu estou nesse vídeo de hoje aqui, diante de dois fatos que me aconteceram durante os meus atendimentos na data de ontem. E eu gosto sempre de trazer estudos de caso porque de repente nesse estudo de caso vai levantar uma sombra psicológica sua ou um carma seu ou vai te ajudar a ter alguma lição de vida aí. Certo? Beleza? Então veja bem, veja bem, o que que acontece? O que acontece? Karma. O que que são carmas, né? Karma é tudo aquilo que nós carregamos dessa existência ou de outra existência para a vida atual. E muitas das vezes o karma carrega conosco a semente das emoções vividas em uma outra realidade no espaço-tempo. E tudo o que é vivido nessas outras dimensões de espaço-tempo fica preso no nosso corpo emocional. É ali que tem que ser tratada essas questões kármicas ou até mesmo débitos que nós geramos nessa existência. Veja bem, no primeiro atendimento de ontem, o que que aconteceu? O cliente veio até mim, disse que estava cansado da vida. Não estava conseguindo manifestar uma nova realidade. Ele estava, tipo, foi muito bem. Nós conseguimos fazer muita grana há uns dois meses atrás. Só que agora veio numa espiral descendente e ele veio lembrando de coisas que ele havia feito nessa existência. E aí, como ele não foi uma pessoa... Eu não sei se eu posso falar muito correto ou algo assim do tipo. Mas ele foi uma pessoa que fez alguns fias negativos. Por exemplo, cometeu adultério, era uma pessoa que pagava de malandro, era uma pessoa talvez preguiçosa, era uma pessoa que não fazia muitas coisas positivamente falando. Ele estava mais na polaridade negativa. E aí, o que que aconteceu? Ao estar nessa polaridade negativa, o que que aconteceu? Ele simplesmente começou a colher frutos agora deste velho eu. Então, eu fiz até um relato no NewsStore, lá na outra rede, contando sobre o caso dele. E isso fez explodir algumas sombras no segundo caso. Que era um caso de uma cliente que, lá atrás, por uma ocasião da melhor consciência dela, cometeu um aborto. E, tanto para os dois, e esse meu cliente estava vivendo uma situação tão repetitiva do seu velho padrão, do seu velho eu, agora, que quando eu mandei mensagem pra ele, por exemplo, a sessão dele era 4 horas da tarde. Mandei mensagem pra ele pela manhã, eu falei, ô, você consegue fazer agora? Que teve uma remarcação aqui e tal. Posso trocar o seu horário pro Alisson? Pode sim. Eu tô com o meu joelho estourado aqui. Falei, como assim, joelho estourado? É, eu estourei o meu joelho. Ah, tá bom, então vamos. Aí eu fui levantar as informações com ele. E ele me contando que o joelho tava estourado. Mas eu falei, o que que aconteceu? Ah, eu fui jogar um futebol ali e tal. E, ao jogar esse futebol, eu machuquei o joelho. Eu falei assim, peraí, você machucou o joelho de novo? Ele tá assim, mas como assim de novo? Tem tempão que eu não machuco o joelho. Como eu já sei todo o histórico dele, eu falei o seguinte. Você lembra aquela vez que você ia ser contratado por tal time de futebol? Você já tava com o contrato assinado e você, de novo, você machucou o joelho? Ele, ô, Alisson, sim. Então, você lembra daquela outra vez que você já estava com o seu contrato milionário assinado e, de novo, você machucou o joelho? Ô, Alisson, lembra? Falei, então, tá acontecendo a mesma coisa. Por quê? Pra você machucar o joelho agora, você não teve que ganhar um negócio? Você não ganhou uma cota de um clube pra poder jogar o futebol e tal? Ele foi. Falei, então, tá batendo no seu velho eu. No seu velho padrão, inclusive, quanto ao não merecimento. Todas as vezes que você está pra fazer algo grandioso na sua vida, você está puxando o seu próprio tapete e se sabotando. Você tá pondo tudo a perder. E aí, ao puxar toda a conversa entre eu e ele, a gente conseguiu perceber que existia uma repetição de padrão do seu velho eu. Aquela velha energia estava reverberando no campo daquele cliente. E nisso fez com que essa energia somasse no corpo dele e impedisse a sua evolução. Agora, ele repetiu o padrão de outras três vezes. Significa que ele não conseguiu aprender o quê? Uma das lições na vida dele. Então, ele estava repetindo. Enquanto eu, ou você, enquanto qualquer um ser humano não aprender as lições de vida e não equacionalizar o karma, a sombra, a sua vida vai ficar altos e baixos, altos e baixos. E aí, com relação a outra pessoa do aborto, ela foi lá e me contou toda a situação. Ela tinha sido expulsa de casa pela mãe. Era uma pessoa muito íntegra, muito correta, muito de princípios e valores. E como tinha princípios e valores, deixa eu tomar uma água aqui, que eu tô com sítio. Como ela tinha princípios e valores, por mais que a mãe dela pegasse e expulsasse, a célula de casa por não merecimento, o que que aconteceu? Ela teve um relacionamento com um rapaz. E por profecia da mãe, porque a mãe, ao expulsar dela, falou que ela seria uma vagabunda, não sei o quê, que teria filho e papapá. Uma profecia da mãe. E isso, de fato, aconteceu. Não é que aconteceu o filho, mas aconteceu toda uma situação que desenrolou para validar aquela profecia que a mãe tinha falado. Então, o que que eu tô querendo dizer? Karma é uma energia de assuntos inacabados. De paixões acerca de coisas, pessoas, ou até mesmo assuntos familiares, que vão reverberando no tempo, e essa reverberação no tempo faz com que as soluções tenham que acontecer aqui e agora nessa existência. Então, o que que acontece? Um sistema kármico faz com que você olhe para dentro de você, para poder entender o porquê aquilo está acontecendo na sua vida. Ambos os clientes, eles conseguiram até viver a vida, até o momento atual, até a sua atualidade. Mas era aquela montanha russa, a vida era uma verdadeira montanha russa. Entre autos, nossa, tô fazendo muita grana e tal, e ao mesmo tempo não tem o que comer, pra vocês terem ideia. Não terem o que comer. Porque eles não estavam conseguindo equacionar esse karma. Só que, no que eu venho estudando, aconteceu uma coisa, um fato inusitado. Nós estamos numa nova era da humanidade. Se nós estamos numa nova era da humanidade, hoje existem várias tecnologias de quinta dimensão, que estão nos auxiliando para poder fazer com que nós saiamos desses karmas, dessas energias densas que impedem a gente de prosperar, de avançar, de abundar. E aí, essas ferramentas, elas vêm no viés de poder nos auxiliar. Nos auxiliar para que nós possamos, o quê? Evoluir para as lições de vida. Então, o karma, ele é um processo de aprendizado, muitas das vezes moroso, doloroso, e que se prolonga por muitas vidas. Só que agora, isso não é mais necessário. Como assim não é mais necessário? É possível você se livrar dele. Você agora pode se libertar de todos os atributos kármicos com os quais você entrelaçou de uma maneira ou de outra. Adson, como que eu vou fazer isso? Como? Como? Como, 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 como? Como que é essa questão? Olha, a partir de agora, o que nós temos que pensar? Nós temos que assumir o controle da nossa vida. Nós temos que trazer para dentro da nossa vivência, para dentro da nossa consciência, que tudo o que aconteceu na nossa vida, veio para fingir lição. Essas lições, elas estão relacionadas aos karmas. Mas, e as lições, elas ficam conosco. É como se fossem fases de vida que nós precisamos aprender para poder liberar o karma. Então, os dois estão entrelaçados. Para eu liberar isso aqui, eu tenho que aprender a lição de vida. É como se fosse, para que eu evito pagar os débitos que eu tenho, eu tenho que aprender o quê? Os créditos. Geral, os dharmas. Então, assim, as lições de vida, elas vêm no viés para que nós possamos evoluir, crescer, prosperar em todas as áreas. Eu vou ver se eu consigo aqui relatar algumas coisas que nós precisamos aprender nessa existência como lição de vida. Porque, assim, o que eu tive que fazer com esses dois clientes? Na verdade, esses dois clientes, eles não estavam passando por karmas. E sim, eles estavam passando por aprendizado de coisas que fizeram nessa existência. Então, a primeira coisa de lição de vida, nós temos o quê? Aprender a se amar. Você acredita que tem pessoas que não se amam? Tem pessoas que não conseguem entender o que é o verdadeiro significado do amor. Que foi exatamente a narrativa, eu nunca consegui ser amada. Eu não tenho nem ideia do que é o amor. Depois que você aprende a amar, você vai ter que o quê? Aprender a escutar. Eu acho que eu estou nessa lição aqui, de aprender a escutar. Sim, por mais que eu aprenda, escuto muito nos meus entendimentos, só que, às vezes, na hora que eu preciso escutar as pessoas próximas, tipo, meia-noite e tal, eu estou com uma certa dificuldade. Ela está reclamando por isso aqui, que eu estou faltando com a escuta, ou, melhor, momento presente, que ela não gosta do amor dela, né? Que ela está presente ali, geralmente eu quero estar estudando e tal. Coisas do Alisson, mas eu estou adequando. Aprender a estudar. Escutar. Depois você tem que aprender o quê? Você faz pedidos para o universo, não faz? Todo tempo você está pedindo para o universo. Só que você tem que o quê? Aprender a receber. A receber. Porque muita gente quer manifestar ações, objetivos de vida, mas peca aqui, ó, no receber. Não consegue receber da vida os presentes que a vida quer dar. E isso também é muito importante. Depois disso, você tem que o quê? Aprender a se amar, né? Que é o amor próprio. Aqui eu posso pôr o amor próprio. Amor próprio. Depois aqui a gente pode pôr. Aprender o que é o amor. O amor e a sua decorrência. Harmonia. Porque o universo é harmônico. Se não existe harmonia, é porque está faltando o amor. Tudo que você quer, ressonância, igual, por exemplo, muita gente aqui que me segue nesse canal faz a ressonância harmônica. O seu pedido, o seu receber, você tem que estar em harmonia com ele. Você tem que estar em harmonia com ele. Depois, você tem que aprender o quê? A expressar... Expressar a sua verdade. E ao expressar a sua verdade, você tem que saber dizer não. Tem pessoas que têm dificuldade em dizer não. Vai fazendo as coisas pelo outro e esquece de ser próprio, porque não se ama. Depois você tem o quê? Fazer algo que é importantíssimo. Não deixar que as pessoas te definam. Porque muitos de vocês são definidos por aquilo que você ouviu, pelos seus pais, pelos seus parentes, seus professores, pelos seus primos, pelos políticos, pelas pessoas que estavam à sua volta. Quando você deixa ser definido pelo outro, você gera bloqueios. Bloqueios de aprendizado, bloqueio de criatividade, bloqueio de merecimento, bloqueio de tudo que você pensar de bloqueio vem aqui. Quando você está com a sua autoimagem distorcida. E quando você deixa o outro te definir, é onde que você distorce e gera vários bloqueios. Bloqueios financeiros e tudo mais. Depois, o que mais que você tem que desenvolver? Qual lição? Vou aqui, a sua maestria. A sua maestria é colocar você a serviço. Você exercer o seu serviço, fazer o seu melhor, viver todo o potencial que você veio para viver nessa existência. Muita gente acha, ah, eu vou ser aqui, igual, por exemplo, ah, eu sou investigador de polícia. Eu estou lá. Eu não sou isso. Eu estou vivendo uma lição de vida lá. Por alguma coisa que eu fiz. Nessa vida, eu estou pagando nesta vida ao ser investigador de polícia. Certo? Outra coisa é começar a... Vou pôr até aqui, né? Libertar do karma. Certo? Você vai, aqui, você vai libertar do karma. Ó, mas eu fiquei hoje aqui, meu Deus. Você vai libertar do karma e você vai, vamos pôr aqui, ó, distanciar na dualidade. O ser dual. Entre positivo e negativo. Você vai começar a viver coisas mais... Eu posso dizer, mais harmônicas, né? Mais harmonia. Outra questão que você vai ter, mais cuidado com o próximo, né? o cuidar do próximo. Cuidar do próximo. E o próximo aqui, nós estamos falando de... do reino vegetal, tá? Vegetal, animal e pessoas, tá? E nós, seres humanos. E aí, assim, é... Entender uma coisa também, tá? Entender uma coisa. Uma lição de vida. Ontem, me chocou essa lição de vida aqui. Quando eu ouvi isso, a mulher que fez o aborto, a cliente que fez o aborto, ela batia e vivia na crença de que aquilo era imperdoável. Aquilo era um pecado mortal. Acabou. Não tem... Não tem crédito. Eu não consigo limpar isso da minha vida. Eu falei, cara, não é merecido. Você tem que entender que você merece estar aqui. Você tem crédito por ganhar essa existência. Você... Você tem que entender que, assim, essa vida, você tem crédito. Você gerou energia pra isso. Você é merecedor de estar aqui e você não é fruto de pecado. O que aconteceu lá, você não nasceu em pecado. Aquele evento não te define. Você tem, sim, a possibilidade de fazer uma correção. Correção. Então, aqui, o que eu estou querendo dizer? O que você vai colocar mais uma lição que você tem que observar nesse meio do tempo? Você não nasceu em pecado, tá? Ou seja, eu mereço estar aqui e não nasci em pecado. Outra lição aqui, parar de culpar, vitimar e criticar os outros. Isso é uma lição que você tem que aprender nessa vida, né? Porque muita gente fica culpando as pessoas, fazendo de vítima e criticando a torta e a direita. Isso também impede você de prosperar. Para de culpar terceiros. os terceiros não têm responsabilidade na sua vida. Você está vivendo numa o quê? Qual que é a lição principal dessa existência, né? Qual que é a lição aqui, ó? Semeadura e colheita. Tudo que está acontecendo na sua vida nesse exato momento, em algum momento você semeou. Se você tem dinheiro, a abundância infinita, é porque você semeou bastante dinheiro, você movimentou a energia ali que você está colhendo ali. Igual lá, por exemplo, teve a pessoa que traiu. O que ele colocava na vida dele? Ele plantou traição. E aí está colhendo o quê? Traição. Ah, plantou morte. O que colheu na vida? Morte. Um aborto é morte. É uma lei. Só que assim, essa lei ela é reparável. Você não precisa ficar o tempo todo assim. Você simplesmente pode reparar como se diz. A figueira que não dá mais fruta ela tem que ser arrancada para a raiz. Você arranca para a raiz e começa a plantar coisas boas. Na hora que você planta coisas boas você começa o quê? Evoluir. evoluir e expandir e aí sim você vai ter abundância ter saúde ter plenitude. Então assim quando você começa a desenvolver essas lições aqui eu queria te perguntar quais dessas lições você encontra neste momento? Quais dessas lições? Eu acho que eu estou nessa lição aqui cuidando do próximo cuidando de vocês eu acho que eu estou nessa lição de aprender a ouvir minha noiva vocês aí eu sempre uso por isso que eu vou pedir para você deixar um comentário aqui logo abaixo desse vídeo e ver o que mais a expressar a minha verdade isso aqui também estou nessa fase de desenvolver minha maestria distanciar de liberdade libertar-se do karma acho que já aqui acho que eu já estou liberto aqui também estou nessa fase de libertação cuidar do próximo ok e quanto tem qual que é a tua fase? E aí pensando nisso o que eu falei? Cara eu preciso ajudar as pessoas a aprenderem a construir um novo eu livre de vitimismo livre de de bloqueios e tudo mais o que que acontece? nesse aspecto nesse aspecto eu fiz um vídeo aí há um tempo atrás falando sobre esse livro aqui sobre esse livro que é meio que o divisor de águas da minha vida eu acho que se você ficou até aqui agora essa mensagem para você o Dr. Joe agora no dia 23 ele vai fazer sobre a meditação caminhando tá quais são os benefícios da meditação caminhando? é você criar o seu novo futuro você vai criar o seu novo futuro você vai criar a sua nova realidade você vai começar a assumir 100% a responsabilidade por tudo que te acontece você vai transcender o reino da matéria da solidez do que é sólido para entrar no campo quântico da energia e criar a partir da energia a sua materialidade aqui agora e aí pensando nisso eu falei cara uma meditação do Dr. Joe quando eu comprei lá ela tá custando nada mais nada menos do que 25 dólares o que dá aí em torno de 25 dólares vai dar sempre 125 eu vi até meditação de 50 dólares que dá mais ou menos vamos dobrar isso aí vai dar 250 reais eu falei cara vou gravar uma meditação com a minha voz e vou usar comandos do Energy Healing para ativar as pessoas que fizerem a meditação para criar manifestar os sonhos e o objetivo de vida e aí eu quis fazer por um valor menos do que é o que eu falei cara é menos do que um lanche custa menos que um sanduíche porque nesse final de semana eu comprei um sanduíche que me ficou 65 reais cara eu falei algo mais em conta que 65 reais para você criar uma nova realidade para você começar a libertar disso aqui começar a viver isso aqui a partir de um estado consciente por uma programação nova do novo estado do ser construindo a partir do centro do seu coração abundância riqueza saúde paz plenitude todas essas lições a partir da ativação do seu centro cardíaco alinhando coerenticamente com o cérebro o coração as suas emoções para que eu acho que a meditação ficou em torno de 41 minutos porque primeiro eu tenho que colocar um estado ali eu levo esse estado uns 10 15 minutos aí depois você vai caminhar mais 15 minutos para um pouquinho faz mais um processinho e continue caminhando e aí eu falei assim cara vou fazer isso aqui para a galera e eu vou ofertar aí para quem quiser pelo valor de 29,90 então assim aproveite que é uma oportunidade que você tem de ter acesso aos meus conhecimentos de uma maneira leve é algo que assim básico básico o básico que funciona se você tiver consistência disciplina logo logo você vai estar caminhando nesse belo estado do ser com essa meditação assim rápido aí você já não vai mais precisar do meu áudio porque você já treinou o teu corpo já abrimos ali o teu cardíaco depois desse período você vai ouvir uma ou duas vezes só por semana porque você já vai começar a andar nessa constância você vai gerar sincronicidade os eventos e tudo para criar o seu novo eu então está aí uma oportunidade para você que quer avançar além desses conteúdos aqui porque o sucesso o recebimento precisa estar em equilíbrio entre dar e receber para você criar uma nova realidade você tem que dar algo em troca é como eu falo para alguns clientes é para até mesmo você ganhar na loteria você tem que ir lá jogar o bilhete você tem que ir lá jogar o bilhete se você não jogar o bilhete se você não comprar essa informação pode ser que vai passar e mais de ir menos de ir você não vai conseguir beleza? forte abraço aí nos vemos no próximo vídeo brigadão tamo junto valeu demais o que você mais gostou desse vídeo? me conta aí o que você mais gostou tá?